MÚSICA 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 Poco girar MÚSICA 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 É um jogo que envolve os dois técnicos, os grandes vencedores do futebol brasileiro. Às vezes nos últimos sete, oito anos, os dois maiores talentos que representam a essência do futebol brasileiro, os queijam em campo, né? Juiz marca a falta. Trouxe pela diagonal. Efecuando, tocando mais atrás. Chegou pra tirar. E só tocando, de pé em pé. E só tocando. O futebol tá nele! É uma excelente oportunidade. Dá um toque de cabeça. Só na batida da finalização foi que não saiu legal. Globo, a gente se vê por aqui. Bateu pro... Bateu bonito! Bom jogador, jogador de qualidade. Talvez um segredo da forma que o time que joga, saiu dentro da vida. Começa agora a ameaçar a avaliação. Levou bonito! Globo, a gente se liga em você! Vivo, melhor internet com maior cobertura 3G! A gente tá marcando muito apertado e muito em cima. E o jogo é equilibrado. Globo, a gente se liga em você! Vivo, 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 a gente se liga em você! Hup, 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 hup... Vai passar a coveredança... Hup, 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 hup... tentou girar, novo a gente se vê por aqui, trocou a bola ali também limpo, na bola, que legal o futebol jogado sem falta, viu? recuando, tocando mais atrás, trabalhando com o pé esquerdo, perdeu a passada, perdeu a bola, Casas Bahia, 24 horas pra você, vai insistindo, bateu pro gol, um toque, a bola vai saindo, lateral, logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo, na sequência, o programa do jogo, item de rende balançando, na quarta-feira, mordíssima do futebol brasileiro, o recuando, tocando mais atrás, marcação implacável, marcação individual desde o começo, o recuando, tocando mais atrás, marcação implacável, marcação individual desde o começo, o recuando, tocando mais atrás, coca-cola zero, quanto mais zero, melhor, Chegou pra tirar! Vida André Luiz de Freitas Castro! Vida André Luiz de Freitas Castro! Vida André Luiz de Freitas Castro!